Bom dia! Pessoal, nós vamos iniciar a nossa webconferência. Vocês viram que o espaço... Nós estamos com um bom problema, porque nós estamos com um número superior de pessoas do que o número de cadeira que nós temos. Vocês sabem que, inicialmente, não era para a gente fazer nesse espaço, era um espaço maior. E é óbvio que nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e nós dependemos do espaço, da forma como é disponibilizado aqui para nós. Então, dentro desse espaço, nós pretendemos fazer um grande debate sobre educação integral. Queria saudar também as pessoas que estão nos assistindo via webconferência. Tem as nossas subsedes. Nós sabemos que tem diversas escolas, inclusive escolas de período integral, que, nesse momento, estão linkadas no site da POSP. Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas nesse debate. Leandro, então, saudação. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos os internautas, das nossas 93 subsedes que estão nos acompanhando nesse momento, vocês aí de casa, e todos os professores, professoras, e a comunidade escolar interessada nesse tema tão importante, que é o ensino integral, que tem sido implementado de uma forma, tanto quanto incoerente no estado de São Paulo, por isso é importante que a POSP, através de espaços como esse, desenvolva esse debate, uma discussão ampla, para que tipo de escola em tempo integral que nós queremos. Então, é isso que nós vamos estar fazendo a partir de agora. Então, agradeço a presença de todos aqui no auditório. e eu já passo a palavra para o Fábio para a gente dar início, então, aos trabalhos de hoje. Obrigado, Leandro. Só justificar aqui, nossa presidenta, a professora Bebel, ela está em uma reunião na Central Única dos Trabalhadores, e assim que a reunião encerrar, ela vem, inclusive, comporar essa mesa também para tratar dessa questão. Então, já estamos aí com o adiantado da hora, saudamos todos, e convidamos para a mesa o professor Palma, que vai ser o nosso palestrante. Professor Palma, que tem uma vasta experiência, não só nessa área, mas toda a área de educação, foi secretário adjunto. Esse é o palestrante, é por sua conta. E o professor Palma, hoje, ele é o coordenador do Fórum Estadual de Educação, Fórum ESC, tem uma tarefa importantíssima, que é a construção coletiva do Plano Estadual de Educação, que debate de forma global a educação, e esse tema também está pautado dentro do Plano Estadual de Educação. Então, professor Palma, palavra a vossa. Bom dia a todos e todas, os presentes aqui, e aqueles que estão nos assistindo. Gente, nós vamos precisar de silêncio pelo seguinte, para nós que estamos aqui, é mais fácil, mas está sendo transmitido e as pessoas vão ouvir. E eu queria pedir, se alguém quisesse conversar, se retirar, conversar, depois voltar. Tudo bem? E também, para a gente não ter imprevisto, que coloque os celulares no modo vibra. Aliás, o meu também, né? Acabou de tocar. Bom, eu quero, inicialmente, cumprimentar todos os presentes, os que estão aqui, os que estão nos assistindo nas subsedes, e cumprimentar a POS por essa iniciativa. Eu acho muito importante discutir essa questão, mais uma vez, da educação em tempo integral, ou, o que eu prefiro, independente do tempo, a educação integral. A educação integral, ela está presente na história da educação brasileira, pelo menos desde o início dos anos 1930. Já no Manifesto dos Pioneiros, de 1932, em grande parte, por uma iniciativa do Anísio Teixeira, já se colocava ali a necessidade de se ter uma educação integral. e ele, o Manifesto, inclusive, definia o que era uma educação integral, nos termos daquela época, e eu vou usar os termos daquela época. Dizia o Manifesto que educação integral é aquela que articulava as habilidades intelectuais com as habilidades manuais. Era o termo da época. Se você quiser trazer para os dias de hoje, seria aquela educação que não só se preocupa com o desenvolvimento cognitivo da criança, do adolescente, mas também com os aspectos que envolvem todo o conhecimento simbólico, o aspecto emocional, e as próprias habilidades ligadas ao mundo do trabalho. O que não tem a ver com profissionalização compulsória do estudante, como ocorreu aqui no período dos anos 1970, durante o regime militar. Não é aquilo. Aquilo não era educação integral. Na realidade, aquilo era forçar que todos fossem fazer um curso que habilitasse para o trabalho único e exclusivamente, inclusive sem uma visão crítica do que seja isso. Bem, concretamente, isso ficou no Manifesto, e a primeira experiência de escola funcionando o dia todo dentro da perspectiva de uma escola integral, vai acontecer novamente com Anísio Teixeira, quando ele é nomeado secretário de educação na Bahia, em 1950, e ele cria a chamada escola Parque. A escola Parque era exatamente a criança o dia todo. E uma coisa importante, ele começa exatamente pela criança dos anos iniciais, que na época a gente chamava ensino primário, que é o correto. E essa é uma crítica que eu faço ao modelo de São Paulo, entre outras críticas. Porque o modelo começa com o ensino médio. Do meu ponto de vista, é o menos adequado para ficar em tempo integral, por várias razões. Eu não preciso entrar em detalhes, vocês sabem melhor do que eu. Bom, a escola Parque ficou restrita a Salvador, na Bahia. E, recentemente, eu vi, vocês encontram na internet, é só procurar, depoimento de pessoas que estudaram na escola Parque. Estudaram, fizeram o primário, falando do que era essa escola, do que era a escola, realmente, que eles desejavam não só para eles, como para os filhos deles e dos outros. Bom, nos anos 60, nós tivemos algumas experiências aqui em São Paulo, que se aproximam de uma educação integral, sem alterar o tempo de permanência. Eu lembraria para vocês o vocacional, o sistema vocacional que nós tivemos no estado de São Paulo e que foi extinto, aliás, de forma militar. Eu lembro, aqui algumas pessoas devem lembrar como é que o colégio Oswaldo Aranha, que era uma escola vocacional ali na Rua Pensilvânia, como é que ela foi fechada. A Rua Pensilvânia, para quem não sabe, é uma travessa da Santo Amaro e faz esquina com a vinda a Portugal. Simplesmente, nós tivemos dois tanques de guerra, um na esquina da Pensilvânia com a Santo Amaro e outro na Portugal e os professores saindo todos num corredor polonês, assim é que foi fechado essa experiência. E as outras escolas que nós tivemos no mesmo sistema, que naquela época coordenado pela já falecida da professora Maria Nilde Marcellani, que inclusive enfrentou inquérito policial, militar, teve presa, etc., em função dessa experiência. Tivemos também as escolas experimentais, que era um outro modelo, que essas duraram um pouco mais, mas a última, que ficava ali na Rua Tito, também foi transformada numa escola comum, mas já já no período democrático. Isso foi depois de 1985. Bom, na década de 80, em termos de sistema, nós tivemos os CIEPs no Rio de Janeiro. Novamente, está presente o Anísio Teixeira, não mais de corpo presente, que já tinha falecido, aliás, em condições também estranhas. Foi dado como caiu no poço do elevador, no Rio de Janeiro. Aliás, uma queda num poço muito interessante, porque um sapato ficou fora. Ele não caiu com os dois, com o par de sapato. É meio estranho, mas, enfim, a Comissão da Verdade deve estar investigando isso, se já não investigou. Bom, o Anísio foi o mentor disso, na pessoa do Darcy Ribeiro. Então, você tem lá o Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, foi o arquiteto responsável pelo prédio, porque escola de tempo integral não é dobrar período. E aí, eu já começo a conceituar um pouco. Não é dobrar período. Não é pegar uma escola comum e falar, agora, essa escola aqui vai funcionar em tempo integral. você tem que pensar na infraestrutura da escola, você tem que pensar nos espaços educativos que são necessários para que essa escola possa funcionar e atender ao seu projeto pedagógico. Bom, o Brizola, que sempre foi um político, aliás, eu diria que dos poucos no Brasil, que sempre se interessou, de fato, pela questão educacional. eu não sou filiado ao PDT, não, nem sou brisolista, mas eu reconheço que dos políticos, assim, de nível nacional, que eu saiba, vocês aqui depois poderão indicar outros, mas que eu saiba, sempre foi, desde governador no Rio Grande do Sul, aquele que se preocupou com a educação que hoje nós dizemos que tem que ser para todos. o Brizola, quando foi governador no Rio Grande do Sul, na década de, final dos anos 50 e começo dos anos 60, ele criou as tais brisoletas, que até hoje o gaúcho lembra e menciona uma brisoleta em cada cidade, que era o ensino primário, já sendo universalizado no território gaúcho. quando ele foi governador no Rio de Janeiro, ele começou exatamente com essa experiência que é um modelo de escola de educação integral, não só do ponto de vista da infraestrutura, o CIEPES tinha concha acústica, teatro, enfim, todos os espaços necessários, salas, ambiente, para que o estudante pudesse ficar lá o dia todo e os que não ficavam não eram por deficiência da escola, mas eram por razões inclusive econômicas. Muitas crianças no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, elas não têm condições de ficar na escola o dia todo se elas não tiverem algum apoio, inclusive financeiro, para poder ficar. E aí eu lembro a experiência do Cristóvão Buarque, quando foi governador de Brasília, nesse momento, aliás, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, que ele criou o Bolsa Escola, que era um jeito de garantir a permanência da criança na escola de acordo com o período previsto e que acabou com a evasão e com a repetência. Não acabou por decreto, não. acabou na medida que deu condições para que a criança ficasse realmente o ano todo e que ela não perdesse nenhuma das aulas. Eu lembro que na sequência seguinte, o Cristóvão não foi reeleito e assumiu o Roriz, que vocês devem conhecer, pelo menos de nome. E o seu Roriz colocou uma secretária de Educação que deu uma declaração na época, eu lembro até hoje, ela acabou com o Bolsa Escola e ela deu uma declaração para o Jornal do Brasil, que ainda era um jornal impresso na época, dizendo o seguinte, perguntaram a ela, mas por que a senhora acabou com essa experiência? Que é uma educação integral, mantém a criança na escola o tempo todo, etc. zerou a evasão, zerou a repetência, ela respondeu, mas quem é que vai passar e lavar roupa para nós nas nossas casas? uma secretária de Educação, que aliás tinha sido, trabalhou na gestão também do MEC na época do regime militar, trabalhou com Passarinho, com Jarbas Passarinho, ministro da Educação. Essa senhora declarou isso. Por quê? Porque é evidente que com aquela ajuda que as crianças recebiam financeira, as mães não precisavam mais realmente ficar passando roupa, lavando roupa e sim cuidando dos filhos, que é o correto, dos filhos e filhas. Bom, isso para mostrar o seguinte, como é que as coisas vão nesse Brasil até esse momento. até aquele momento. Bom, a ideia de educação integral, tempo integral, também vai percorrer algumas experiências de gestões municipais do Partido dos Trabalhadores. Eu lembro de Belo Horizonte, que foi uma experiência nessa direção. Também o caso de Porto Alegre. que acabou, de certa forma, mostrando que o caminho é esse. Quer dizer, a escola que as crianças brasileiras merecem e têm direito é uma escola que propicia uma educação integral. e, obviamente, você fará uma educação integral melhor se você conseguir dobrar o tempo de permanência da criança na escola. Mas não é condição única. É possível fazer uma educação integral também em escolas que não dobram o período, talvez aumentando uma hora ou duas horas de permanência. isso implica em uma reorganização da escola, porque implica a reorganização dos tempos. Porque a escola integral, ou de tempo integral, ela tem duas dimensões que você não pode desconsiderar ao elaborar o projeto político-pedagógico. Você tem que pensar a questão do tempo, que ele será ampliado de algum modo, e você tem que pensar no espaço. São as duas variáveis que atuam. E aí reside a dificuldade maior na prática de você poder estender esse modelo ou esse tipo de escola para toda a rede em qualquer estado do Brasil, inclusive em São Paulo. nós temos em São Paulo 5.600 escolas. Em tempo integral, hoje, nós temos 182. Começamos com o ensino médio, começar com a Secretaria, começa com o ensino médio, depois inclui o ciclo dois, e agora, em 2015, começa também com o ciclo um. Agora vai para 250, pelo projeto que eu vi em andamento. o que ainda é uma quantidade muito pequena em relação ao que você tem em termos de número de escolas na rede estadual, sem falar nas redes municipais. Embora a legislação hoje consagra, se você pegar a LDB, está lá. A LDB diz que, gradativamente, todas as escolas deverão funcionar em tempo integral. O Plano Nacional de Educação tem meta, também, estabelecendo, inclusive, um prazo para você ampliar a quantidade de escolas em tempo integral. Agora, tudo isso demanda uma questão, para mim, já resolvida, é a questão que está no plano pedagógico. Há N modelos de escola para funcionar em tempo integral ou propiciando uma educação integral. A dificuldade maior reside na infraestrutura da rede. Eu, conversando aí, antes de chegar, antes de começar o evento, eu dizia o seguinte, nós temos 5.600 escolas no Estado para colocá-las todas em um modelo integral, tempo integral, eu tenho que construir mais 5.000 e tantas escolas. É isso, exatamente. Sem levar em conta que nós ainda temos situações de escolas altamente congestionadas, com a quantidade de alunos completamente em sala de aula, completamente fora de um modelo adequado para você desenvolver um trabalho pedagógico. Um outro problema que nós temos e que eu entendo que a educação integral poderia resolver, ou pelo menos atenuar, é o distanciamento que nós temos na rede entre as escolas. Tanto no Brasil como em todos, eu tenho dados aqui do IDEB, não gosto muito desse indicador, porque eu acho que indicador de média não mede nada. Eu costumo, aliás, dar um exemplo para os meus alunos, que é o seguinte, se você pegar um cidadão, colocar a cabeça dele num freezer e colocar as pernas no micro-ondas, a temperatura média vai ser 50 graus, por aí. Agora, ele está morto. Ele está morto porque a cabeça já congelou totalmente e as pernas foram torradas. Agora, a média não expressa. Então, é por isso que eu acho que o índice é complicado. Ele é bom quando você desagrega e olha exatamente o desempenho do aluno e não uma média de escola porque isso não resolve. Mas mesmo considerando esse índice que é o que nós temos, o que nós temos? Nós temos sistemas no país estaduais com média 1.8 e nós temos sistemas com média 6. Então, isso já dá ideia da completa desigualdade que existe hoje na oferta e quando eu pego escolas nós vamos ter escola com IDEB 0.7 não chega nem a 1% até 8,5 inclusive aqui em São Paulo nós temos essa situação quer dizer esse distanciamento entre as escolas por conta de que elas são diferentes tem uma série de problemas de infraestrutura problemas relacionados com a condição socioeconômica das populações que no meu entender se nós partimos por um modelo parecido com a educação integral nós caminharíamos no sentido de uma certa equalização dentro dos sistemas e dentro das escolas agora na medida que nós não avançamos nisso e ficamos com poucas escolas como é o caso presente no Brasil hoje e também no estado de São Paulo eu dei os números nós tendemos a aumentar a desigualdade nós estamos criando ilhas ilhas não é? que deveria ser o ideal para toda a rede na medida que isso não acontece nós estamos na realidade contribuindo para aumentar essa desigualdade entre os sistemas bom no fórum estadual nós estamos trabalhando com as 20 metas do plano nacional e como já foi mencionado aqui uma das metas diz respeito à educação integral nós estamos chamando de educação integral não educação em tempo integral porque como eu disse eu posso fazer a educação integral sem precisar de dobrar o período etc como acontece e podemos também enquanto isso não acontece adotar algumas medidas que são adotadas para as escolas que funcionam em tempo integral para as escolas que estão na rede comum vou dar um exemplo que seria você colocar o professor em tempo integral mesmo que a escola não funcione em tempo integral fixar o professor numa única escola com uma jornada que não seja composta só de aulas mas que ele tenha ele vai ficar na escola o dia todo mas não é para dar aula o dia todo ele vai dar parte em aulas e parte para atender as necessidades dos alunos individualmente e mesmo poder participar de programas de educação continuada das reuniões pedagógicas porque esse é um outro aspecto muito importante uma escola que pretenda ser de educação integral ela precisa ter espaço para que os professores mais direção mais os técnicos que você tenha nas escolas possam se reunir para discutir o que estão fazendo é necessária uma reflexão sobre o trabalho e isso hoje não existe porque a quantidade de HT agora chama ATP isso aí muda de nome mas fica do mesmo jeito tira o H põe o H e dá na mesma quer dizer uma quantidade mínima que impossibilita bom e como mais um agravante que muitas vezes o professor está em mais de uma escola e ele não pode portanto no horário que resolvem fazer essa atividade ele tem que ir dar aula na outra e assim por diante isso é muito sério principalmente com os professores que atuam nos anos finais do fundamental e no ensino médio porque se ele tem uma disciplina com poucas aulas ele acaba tendo que está dando aula em mais de uma escola duas, três escolas assim por diante e se inviabiliza também uma educação integral então acho que são pontos que precisam ser considerados quando você pensa estender este programa para todas as escolas da rede ou para a maior quantidade de escolas possível bom em linhas gerais era isso que eu gostaria de colocar inicialmente até para abrir um espaço para que vocês possam discutir o que eu falei e fiquem muito à vontade para criticar não tem nenhum problema eu hoje eu estou bastante solto e não tenho não estou mais dentro do sistema e portanto não há problema nenhum em ouvir críticas muito obrigado professor palma acho que é é nós vamos acho que esse debate é bem importante para todos nós como o senhor disse estão sendo criados ilhas e de fato a gente tem que debater isso porque nós temos uma luta para que todos os professores tenham oportunidade de ter uma dedicação exclusiva em uma única escola com salário decente com condições de trabalho para de fato transformar a educação vou pedir para o Leandro pegar as inscrições que tiver sobre o tema e aí a gente vai abrir também vou lembrar aqui que nós estamos com uma nós estamos com a nossa assessoria jurídica aqui e aí qualquer questão relacionada a isso também nós vamos tratar e responder para vocês aliás se vocês gostaria de chamar para vocês sentarem aqui também se tiver pergunta para que vocês possam também se manifestar sobre isso obrigado salva de palma para a nossa assessoria jurídica altamente gabaritada pessoal então vamos dar início eu peço vamos combinar dois minutos temos sete inscrições porque nós temos algum problema com o tempo também aqui da sala da utilização da sala então terminando oito inscrições vamos encerrar então as inscrições aqui Guido dois minutos por favor vamos definir onde vai falar Guido não consegui muito obrigado você conseguiu obrigado agora vai tem que ir aqui bom dia a todos bom dia a todas professores e professoras mais um dia de luta mais um dia de organização mais um dia de mobilização e se descuidar dia 25 nós estamos organizados 25 31 porque infelizmente não tem mas eu queria fazer algumas considerações que é o seguinte de fato essa distinção que o professor Palma faz entre educação integral e escola em tempo integral é fundamental para balizar os debates que nós devemos desenvolver porque se de resto é sofrível sofrível nós temos uma educação no estado de São Paulo em que os estudantes vazem os exames que não são os mais adequados mas são os que tem vão bem em português vão mal em português vão mal em matemática e sequer sabemos o resultado em outras porque isso não é avaliado e há educadores a visão da secretaria é a visão de alguns educadores que se dizem educadores como por exemplo eu ouvi uma entrevista do diretor do presidente da Udemo reforçando que se os meninos vão mal em português é preciso tacar português no leque como se isso fosse resolver o problema que nós temos na educação a educação integral é o caminho agora como nós vamos alcançá-la à luz da necessidade da lei do piso estabelecimento da lei do piso do terço da jornada dedicado essa é a grande tarefa rumo a uma educação integral com a implantação da jornada do piso eu penso que é a nossa tarefa e é uma tarefa nada fácil porque o governo do estado já anuncia para o ano de 2015 uma redução orçamentária para a educação e sem recursos é inviável pensar em implementação disso eu penso que é importantíssimo nós temos o palma com essa preocupação na coordenação do fórum estadual de educação acho que lá vai ser uma trincheira fundamental para que a gente avance nesse tema com essas balizas a necessidade de termos uma educação integral que pegue todos os aspectos da produção cultural científica do homem porque essa escola pobre para pobres que há 20 anos tem sido ofertada aqui pelos tucanos não nos basta nós não queremos a sociedade paulista não quer por isso é importante a POSP tomar esse posicionamento e é importante também a posição que a gente já vê de antemão do coordenador do fórum estadual de educação professor Paulo obrigado Guido Juvenal eu já peço também para o Paulo Neves também ficar próximo e logo em seguida o carreteiro bom dia a todos e todas desculpa eu não sabia que era o segundo colocado aí na falação o Palma eu como você eu também sou brisolista lutamos aí tentando defender as ideias brisolistas a vida inteira todos os colegas da POSP sabem disso pois infelizmente depois da morte do Brizola a gente viu o que aconteceu com o PDT e não há dúvida que atualmente o que mais se aproxima de nós é o PT portanto eu fui para o PT e me sinto bem dentro do PT embora com todas as críticas que a gente ouve falar por aí gente educação é uma coisa muito séria e apenas se eu completar um item aqui no estado de São Paulo não podemos esquecer da cidade americana quando Tebalde foi prefeito de americana ele também instituiu o CIEPS e tentou colocar em São Paulo como modelo o CIEPS e até há pouco tempo ainda o CIEPS funcionava em americana de uma maneira maravilhosa e aquilo que a minha preocupação é que a vida inteira nós estamos aí como educadores o nosso colega Palma também está a vida todinha brigando pela educação e infelizmente os governos que passaram no estado de São Paulo e os governos de direita têm exatamente a posição daquela pessoa que foi a secretária lá do Ruris ou seja vão dar educação integral uma educação que melhora a posição do cidadão que lhe dá trabalho para quê? mas nós não temos aí quem vai passar a nossa roupa ou limpar as nossas casas? isso é um pensamento pequeno nós temos que transformar de fato todo mundo em cidadão agora por que que o estado de São Paulo que é locomotivo do país ele vive na contramão de tudo vive na contramão de tudo enquanto a presidente Dilma ela consegue a gente consegue através da sociedade fazer um grande trabalho através dos nossos comais etc vão lembrar que lá atrás o FHC simplesmente além dele ter falado lá para o nosso para o ministro dele lá o Marquezão fazer uma substitutiva daquele plano nacional de educação fez colocou lá o 7% o Fernandes de Cardoso simplesmente ele não fez isso agora gente a Dilma não só para concluir nós temos aí o plano construído pela sociedade estamos lá com os 10% do PIB estamos lá com a verba a verba do pré-sal estamos lá com 75 também dessa área infelizmente o Geraldo Ockerm faz aquilo que o Guido falou o ano que vem o nosso orçamento é menor ainda do que este ano agora por que tanta maldade com relação a educação pública e a nossos professores obrigado colega obrigado Juvenal Paulo Neves bom dia colegas aqui da da APOSP professor João Palma também bom dia de fato recuperou aqui os projetos históricos dessa experiência da educação integral bom o projeto do governo do estado pelo menos a experiência que eu tenho na cidade onde a gente atua na subsede nossa é um desastre para a educação primeiro é um projeto imposto através da da pressão e da conveniência de alguns diretores de escola e da dirigente de ensino da cidade e na prática acaba se mostrando para os estudantes um martírio porque muitas vezes você nas seis escolas que nós temos lá com exceção de uma que tem a aprovação dos professores as outras cinco os estudantes acabam ficando de forma totalmente desprovidos minimamente você tem aula das oito das sete e meia da manhã até as dezesseis horas sem ter oficinas diferenciadas enfim aquilo que a gente espera que seja um projeto de educação integral e para os professores tem sido os professores que aderiram ao programa tem sido uma coisa assim totalmente desastrosa porque tem imperado o assédio moral é um projeto que o professor não pode nem tem escolas que o professor não pode nem ir no banheiro nós chegamos ao ponto de ter uma escola lá que em um ano dez professores tiveram a designação para o projeto de escola integral cessado por perseguição da direção da escola então quer dizer é um projeto onde o professor não tem estabilidade para trabalhar então você fica trabalhando de forma pressionada e acaba se reproduzindo isso que a gente tem aí me parece que esse ano inclusive o SARESP para as escolas integrais foi feito diferenciado do outro porque estava mostrando que até mesmo o SARESP os alunos das escolas integrais estavam demonstrando índices piores do que nas próprias escolas regulares e isso a gente sabe porque é só para concluir é a falta de investimento em educação tem que ter investimento em educação tem que começar no governo federal com 10% do PIB já e nós temos que ir para a rua repudiar a redução das vermas da educação feita pelo governo Alckmin que já anunciou para o ano que vem então eu acho que é isso para a gente descartar e de uma forma de uma forma integral esse projeto porque de fato é um projeto que não contribui em nada para a educação a não ser para o governo fazer suas campanhas eleitorais e seus proselitismos perante a imprensa como foi feito durante esse ano durante o processo eleitoral obrigado obrigado Paulo carreteiro e depois a Berê bom dia gente eu gostaria que o professor Palma como fez o histórico da das escolas de tempo integral também fizesse o histórico do profissional da escola integral porque nós professores estamos desprestigiados perante o governo do estado de São Paulo e que eletiza 3% acho que nem 3% desses professores num universo de 5.600 escolas para 150 beneficiadas então não atinge 3% e que no histórico apresentado e quando se falou em Joaquim Roriz e a sua secretária no governo do estado de São Paulo também aconteceu quando ele acabou com o Cefã que no Cefã também o aluno recebia um salário para estar atuando e que na surdina se acabou com essa escola e que de tudo que se fala em escola de tempo integral o governo pega aquela escola que pouca frequência tem com alunos e forma escola de tempo integral porque as outras escolas já está bem municiada por alunos e não consegue implantar implantar essa escola e o professor desprestigiado do jeito que está ele pode até colocar fixar o professor numa escola e eu não sei qual o salário que ele pretende impor obrigado gente obrigado guerreiro berenice bom dia com todo respeito desculpe que eu tenho problemas de cordas bucais eu me dirijo aos colegas com um abraço fraternal voltando as considerações feitas pelo senhor eu queria dizer o seguinte que eu trabalhei com essa senhora estérgio de pegueredo pegaz nos anos 70 na secretaria da educação lago do aruxo eu fazia parte de uma comissão atravessar os riscos porque nessa época ditatorial os professores as professoras principalmente esposa de militares estavam convocadas para desenvolver trabalhos junto à secretaria aconteceu algum episódio no mês do dia da vitória 8 de maio nós tínhamos que enviar organograma da parada cívico-militar era presidente Geisel para o segundo exército e nesse espaço aqui me faz lembrar muito porque as esposas de militares e Zéla Cardoso filha de um delegado de polícia a mãe era convocada junto à secretaria descargo de confiança elas não sabiam que eu também era filha de militar e diziam nós estávamos estamos em Juárez de ver milita com nossa frente vai você levar o organograma lá para o segundo exército e eu vim aqui no segundo exército entregar o organograma não sabendo que eu estava correndo risco porque naquele período estava preso Vladimir Herzog e por essa razão e outras é que eu estou na POS lutando por uma melhor qualidade educação de qualidade obrigado Berê não só isso agora eu queria fazer outro dar um parecer sobre escola de tempo integral fazendo estudo comparativo escola tradicional a escola que foi de qualidade agora eu acho que para resolver essa situação nós temos que fazer planejamento o governo do estado secretaria educação não faz planejamento adequadamente porque nesse período dos anos 70 um externo mesmo foi tirado do currículo música latim francês etc concluindo por favor nós temos que fazer um planejamento mesmo escola integral separando exatas de humanas e fazer os alunos voltarem a cantar essa é a minha preocupação então obrigado obrigado Berê muito obrigado Ana logo em seguida a Carmen já pode ficar próxima aqui também bom dia a todos e todas eu queria perguntar para o professor Palma ele que ficou lá dentro da secretaria esse tempo todo que a gente inclusive fez um debate em Suzano junto durante um tempo foi força de expressão durante um tempo a gente inclusive conversou lá em Suzano uma vez numa reunião a respeito disso entre tantas as medidas que o governo do estado de São Paulo do PSDB especificamente tomou para dividir a categoria no meu entendimento a escola de tempo integral também é uma medida para dividir a categoria uma vez que ele cria essas ilhas de excelência entre aspas porque não são excelências coisa nenhuma a gente sabe que não mas eu me inscrevi mais para dizer que nós lá em Suzano eu acho que todo mundo no início do ano viu na grande mídia uma reportagem que nós temos no estado de São Paulo a diretoria de ensino onde existe o maior número de alunos por sala de aula a gente tem escolas em Suzano que tem 55 60 alunos por sala nós temos 45 escolas para funcionar com 35 tinha que ter mais ou menos 20 escolas para ser construída e a gente não consegue porque segundo o secretário Hermer é para a gente procurar terreno para ele porque senão não constrói nós é que vamos ter que fazer isso então lá nós temos uma escola a única escola pequena que nós temos lá que se chama Leda Fernandes é uma escola que tem ótimos projetos é uma escola que se até por conta de ter menos aluno por sala de ser uma escola menor é uma escola muito boa sobressai os alunos ótimos professores e essa escola por conta que o argumento que segundo a dirigente regional passou para nós na reunião foi o argumento que ela usou na secretaria de educação para não ter escola de tempo integral lá que é o número de alunos eles pegaram essa que é a única que tem pouquinho lá para colocar esse projeto os professores por unanimidade na escola não aceitaram eles não estão aceitando era para começar esse ano a gente está em uma discussão por conta de que a gente tem professores excelentes nessa escola com ótimo trabalho e que são obrigados por conta de ganhar muito pouco dobrar com a prefeitura e aí a gente sabe que na escola de tempo integral esse tipo de acúmulo não vai ser possível então por conta disso a gente está numa resistência só que nós estamos encontrando uma resistência a diretoria de ensino está querendo na realidade forçar a barra com todo mundo para que seja incluído isso lá eu gostaria de ter uma luz que a gente pode fazer além do conselho de escola para a gente impedir que nessa escola porque essa escola vai acabar porque o projeto integral do jeito que está sendo implantado no estado de São Paulo ele atrapalha e não ajuda obrigado Ana Carmen eu gostaria de pedir também para a Marlene da assessoria e o Rocha também se fosse quiser comprar uma mesa aqui para estar nos acrescentando bom dia primeiro eu peço desculpas se a minha opinião não reflete a opinião de muitas pessoas e eu vou dar a minha opinião na escola nós vivemos algumas coisas que vocês usaram expressões como experiência experiência eu aprendi que é evento controlado e as experiências que o governo faz em relação à escola não são eventos controlados na minha opinião outra coisa tem fóruns tem várias várias coisas escola tempo integral progressão continuada são todas as atitudes que a secretaria implanta nas escolas e depois não tem continuidade a gente se sente perdida porque ainda hoje nós estamos discutindo o conselho aprovação e reprovação de aluno não é progressão continuada não deveríamos estar passando por isso se a progressão continuada tivesse sido implantada então eu sei que dos fóruns e tudo mais sairá coisas que diziam assim professor precisa de formação para melhorar as escolas e aí o governo oferece formações que eu participei de várias onde no fórum você não pode dizer a realidade da sua escola dizer a sua experiência porque tem um tutor que vai dizer assim professor esse espaço não é para discutir esse tipo de assunto então gente eu não sei o que vai resultar desse fórum de educação mas eu não estou acostumada a colher bons resultados quando você diz assim vamos permanecer na escola a 40 horas para que para substituir o professor doente porque não dá para fazer projeto quem está lá na escola tem que substituir o professor doente é isso que está acontecendo na minha região me desculpa se eu não estou refletindo a realidade obrigada obrigado Carmen Eliana depois Luiz bom dia a todas a todos primeiro acho que eu queria aqui registrar um desconforto da minha parte quando se discute o legado dos 20 anos de PSDB é um legado de destruição da escola pública um desgaste e uma destruição da categoria e me desculpe mas o professor Palma faz parte dessa história e isso me deixa bastante desconfortável desculpe falar sobre isso mas continuando a discussão sobre escola de tempo integral quero aqui aportar com o seguinte camaradas sobre escola de tempo integral acho que nós não podemos ser aqueles que sem uma profunda discussão rejeitamos ou aprovamos temos que ver nessa escola de tempo integral seu real objetivo e o objetivo da escola de tempo integral apresentado pelo governo do estado de São Paulo é o de privatização da educação é o de privatização da educação e quem quiser acho que é importante nós fazermos esse estudo sobre a juris de como é aplicado não só no estado de São Paulo mas nos diversos municípios pelo país e por outros estados nesse país como é aplicado escola de tempo integral e não menos por uma adesão a lei de número 694-2007 programa todos pela educação do governo federal que tem como premissas reforma do currículo parcerias com o sistema S extensão das parcerias com qualquer empresa privada incentiva a meritocracia então o que vemos aqui é a aplicação de um programa que não é um programa da iluminação da cabeça do PSDB mas inclusive uma adesão a um programa do governo federal através do ensino médio inovador por fim que eu sei que meu tempo está acabando muito me preocupou a manchete a matéria do estado de São Paulo que apresenta o orçamento para 2015 para a Secretaria de Educação onde há um corte gigantesco de 800 milhões de reais e o corte será em pessoal na formação e ele vai concentrar o investimento da educação na escola de tempo integral então para além daquela promessa de 300 escolas que ele tinha até 2016 pelo que foi a pirotecnia nas eleições eu acredito que ele vai fazer muito mais ou seja aqui hoje o debate é ser contra a privatização da escola aqui o debate é ser contra essa escola de tempo integral que nesse sentido caminha nessa direção vamos defender aí o emprego da categoria uma educação de qualidade nesse país e no estado de São Paulo obrigado bom gente como nós tínhamos anunciado no começo nossa presidenta professora Bebel ela estava numa outra atividade na CUT também representando esse sindicato nós vamos agora tem algumas inscrições ainda nós vamos sem prejuízo dessas inscrições passar a palavra para ela depois os últimos aqui o Leandro vai chamar faz a sua intervenção e aí nós depois encerramos a atividade Bebel bom dia para todos e todas que estão presentes aqui nós temos capital grande São Paulo interior e acho que resistindo porque plano 17 de dezembro nós fazemos ainda um debate que ele é bastante importante na nossa categoria que é com relação à escola de tempo integral e enfim para que nós comecemos o ano não só o ano mas continuamos aí debatendo na perspectiva de como a gente enfrenta olha só algo que era para ser positivo você tem que ir para o enfrentamento é isso que virou escola de tempo integral no estado de São Paulo eu vou fazer algumas apresentações eu acredito que o Palma tenha feito parte dela aquela que já fez ele já me dá um alô né e eu então é passo aí a discutir mais ou menos o que a gente entende o que seria uma escola não de tempo tão somente tempo integral mas de ensino integrado então é da escola de tempo integral a educação integrada é isso que eu acho que nós temos que começar a fazer esse debate né porque nós não podemos perder para a sociedade sociedade tem que entender que nós queremos educação de qualidade que quatro horas diária para os filhos dela está muito pouco tá para adquirir conhecimento e nós queremos que as crianças tenham conhecimento então quer dizer mas também não queremos a custa né dos professores não é isso que a gente quer ou fazendo com que os professores vejam isso como problema e os alunos vejam como um problema não tem que ser algo que queiram né e não que seja imposto então eu vou começar com uma apresentação por favor vamos já é um vídeo eu sei é um vídeo que recupera nossa luta e as reversões que nós tivemos então por favor O Educação na TV veio até Piracicaba na escola estadual Monsenhor Jerônimo Galo onde recentemente a adesão ao projeto do ensino médio integral foi discutida numa reunião do conselho escolar esvaziada e sem transparência como resultado temos alunos rejeitando a ideia e professores titulares de cargo inseguros e apreensivos sem saber qual será o seu destino caso não optem pelo regime de dedicação plena e integral A que está mais complicada é a Jerônimo Galo porque lá há um problema de imposição da direção que praticamente fez com que o conselho de escola assinasse sem entender sem que as partes ali que integram o conselho entendessem o que significa a escola de tempo integral o que que significa significa que a partir do ano que vem todos os professores sejam eles sejam eles efetivos admitidos em cará temporários eles serão removidos para outras escolas ex-oficio ou na marra assim dizendo ou poderão pedir a remoção quer dizer isso já desestabiliza esses profissionais que podem ir para uma escola não sabem se vai ficar adido dependendo do número de pontos que tem porque ele sai com zero ponto da casa e isso cria problema também um outro problema diz respeito aos alunos porque lá no Jerônimo Galo nós temos alunos por exemplo que fazem o ensino médio e depois fazem o técnico profissionalizante tirando-os de lá isso acaba fazendo com que o aluno não consiga mais acertar os horários e um outro problema é que é uma escola de bairro em sendo uma escola de bairro o aluno tem direito a estudar perto da sua escola o que acaba fazendo com que muitos alunos sejam tirados da escola que estão impostos em outras não, não, não perigo integral não, não, não A educação na TV veio até São Caetano do Sul onde os alunos da escola Coronel Bonifácio de Carvalho realizam um ato de protesto contra a implantação do sistema de escola de tempo integral previsto para 2015 Desde o ano passado houve um conselho para transformar essa escola em escola de ensino integral e totalmente errado porque em 2013 você não podia transformar a escola para 2015 Fala um pouco de como vocês ficaram sabendo dessa história da implantação do tempo integral na escola Então, a gente ficou sabendo bem por cima eles não entraram muito no assunto primeiro eles tiveram uma reunião com os pais assim, depois de alguns meses que eles vieram falar com a gente sobre a nossa opinião mas a gente não pôde expressar e assim, tem muita gente que todo mundo praticamente é contra porque eles não dão a opção de você ficar apenas o período da manhã e depois se você quiser ficar o período integral eles só dão a opção de você ficar o período integral eu acredito que se pegar os dias de aula do ano todo acho que de 20 a 25% dos dias é faltoso não tem não tem aula por falta de professor não tem aula e muita aula vaga isso eu já reclamei já umas duas três vezes já entramos até atrito entre os professores a diretora mas só ficou nisso ninguém resolveu nada então se a gente que vai ficar aqui a gente que vai passar por isso a gente tem que tipo aceitar então se assim se isso for aberto falar assim ah então tá vamos voltar todo mundo e a escola inteira voltar e isso ganhar assim tudo bem a gente vai ficar quieto e vai aceitar porque a comunidade aceitou mas a comunidade não está aceitando nem referência aqui no grande ABC a escola estadual coronel Bonifácio de Carvalho tem atualmente hoje 1.500 alunos matriculados distribuídos em três períodos com a implantação do sistema de escola de tempo integral o número de períodos seria reduzido para dois como não foi possível sermos ouvidos não se usou o bom senso e a democracia então nós tivemos que ingressar com mandado de segurança com pedido de liminar para acessar os efeitos do conselho o número de períodos Obrigado! Após a fala da Vera, que diz que, a Vera Severiano, que fala o seguinte, nós ingressamos com a ação, de fato, nós ganhamos essa ação, essa liminar, foram suspensos os direitos, depois caçaram esses direitos. Aí nós estávamos em uma reunião com a secretária, o secretário da Educação, e naquele momento, então, nós chamamos os alunos e os professores que estavam lá embaixo para poder participar, foi o momento que a gente começou, que a gente reverteu essa escola de tempo integral. Então, foi muito importante esse movimento todo aí. Agora, é lamentável que tenha que ter movimento para isso. Eu comentava aqui com o Palma que não é para ser isso, é para ser algo que, querido, como é que eu falo, aceito ou não aceito? Essa era a questão. Se não aceita, não tem o que impor. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu vou apresentar e vou ver o... Quer dizer, eu não consigo ler nessa telinha aqui. Vou me levantar. É porque... Bom, a primeira coisa que nós nos preocupamos foi o seguinte, foi fazer a seguinte questão. Que modelo de escola de tempo integral vem sendo implantado pelo governo do Estado de São Paulo? Quais são os seus principais problemas e como fazer a mediação desta escola de tempo integral para uma educação integrada? É claro que a gente tem que responder às demandas anteriores. A primeira, eu acho que o histórico que o Palma colocou aqui, nós temos, claro, nós temos um modelo que foi criado em 2006 pelo Xalita, em torno de 514 escolas. Essas escolas, os meninos ficavam sete horas, entrava sete e ia até às dezesseis e dez. E oficinas obrigatórias dadas no contraturno, o que eu acho um absurdo. E não por professores. E não por professores. Então, o que começou a acontecer muito no Estado de São Paulo? Aí nós, inclusive, listamos as regiões. Aconteceu que as crianças pulavam os muros, dava aquele período das aulas formais, que é isso. A criança não é boa para falar, eu não vou ficar nesse negócio aí de não tem quadra, não tem bola, não tem o quê. Vou ficar preso quando eu, se jogar amarelinha com o menino, meu vizinho, vou aprender mais. Porque não é um depósito, não é para ser um depósito de criança. É para ser uma formação de tal forma que a criança sinta prazer em estar lá. Então, você tem que pensar políticas globais para isso. Não é assim, simplesmente, transforma em tempo integral e boa. Não pode ser assim. Então, nós temos os principais pontos, que foram escolas escolhidas pela SE. Começa já errado. A priori. E muitas não queriam, não quiseram adorir. A infraestrutura totalmente de eficiência. É isso que eu falei. Às vezes, não tinha quadra, mas diziam que os meninos iam ficar na escola. Não tinha. Não tinha biblioteca. Não tem material didático pedagógico. Não se segura uma criança esse termo. Não segura. Os estudantes reclamam do tempo de permanência sem atividade, com exceção de jogos e futebol. Só que, em Mirassol, a Justiça suspendeu o programa na escola estadual Anísio Moreira. Por quê? Olha que absurdo. A Justiça suspendeu. Por falta de condições estruturais. Houve casos de rebelião estudantil, que é a escola no bairro Belém, aqui de São Paulo. Foi um exemplo traumático com depredação e incêndio na unidade. Então, olha só. Algo que era para ser positivo virou forma de confronto nosso com a Secretaria da Educação. Mais um confronto. Próximo. Não ficou demonstrada, primeiro, o central que era para ter demonstrada a melhoria na quadrinha. Isso não ficou demonstrado. No ciclo 1, olha aqui a nota. Foi 218 e teria que chegar a 225, que era o fator que tinha que ser. E aí tem a fala de uma empregada doméstica. Dizem que ninguém entende a educação. Entendem. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que a escola de tempo integral, onde estudava o filho dela, ocupa as crianças, mas não vê diferença em relação às escolas, a rede normal, onde a filha, a outra filha estudava. Então, espera aí. Isso é uma grande avaliação. Por que não se apega nesta avaliação? Saiu no estado de São Paulo. Tem um outro modelo agora que está aqui, que o Palma... Vou dizer que você participou, Palma, mas nós debatemos muito forte na Secretaria da Educação, que foram essas 182 escolas, que são os dados da Secretaria de Ensino Médio, nove horas e meia de permanência na escola. Apesar do secretário da Educação afirmar que é por adesão, não é verdade. É por imposição mesmo. Mas é embaixo. É, embaixo. Mas a indicação pode ser de cima, mas embaixo é imposta. E há, inclusive, corrupção, e eu vou usar esse termo, a minha escola foi isso. Separou os votos dos professores, dos alunos, e dos pais, e só contou, ou dos professores, que deu um voto de diferença e não foram contados mais votos. Foi por isso que a gente reverteu lá. Só que ela entrou na lista de novo para se tornar integral esse ano. Quer dizer, nova mobilização. Eu tive participação na reversão lá. Pois é, foi via um torpedo. Eu estou fazendo isso porque teve uma professora que disse que eu faço parte da história. E realmente eu faço. Eu estou aqui na educação há 40 anos, eu tenho passagens boas e ruins na história. Agora, aí no caso, realmente eu não aderi ao modelo. Mas foi voto vencido. É, nesse termo da Escola de Tempo Integral, de Piracicaba, eu passei um torpedo para o Palma, e o Palma estava em uma reunião e reverteu. E mandou, e foi avisada a escola. Só que o diretor da escola, para não voltar atrás, para os diretores, não avisavam os professores. Eu tive que fazer o aviso para os professores. Quer dizer, ainda se sofre esse tipo de coisa. Há uma reversão da Secretaria da Educação, mas lá não querem. Bom, as escolas perdem sua natureza. O grande problema que a gente detalhou agora. Elas perdem a sua natureza jurídica, original, e são transformadas em um novo ente. Para que os efetivos percam o seu cargo. É isso. Essa é a questão. Por quê? A Escola Jerônimo Galo, se ficasse, ela não era mais Jerônimo Galo. Ela era uma outra escola. Portanto, os professores não eram mais a escola ali. E eles tinham que fazer o pedido de remoção ex-oficio. Embora eu consideramos, em constitucional, nós temos a ação judicial, correndo ainda, com relação a esta questão. E a forma de também pagar. Porque você não pode ter profissionais fazendo as mesmas coisas e ganhando de forma diferenciada. Isso fere o princípio da isonomia salarial. Que é os 75% sobre o salário base, apenas para os professores destas unidades. É importante ressaltar que a porcentagem era de 50%. Como não houve adesão mesmo assim, subiu para 75%. Os professores que ingressam, normalmente, eles são atraídos por esta gratificação e descobrem que a escola de tempo... Depois acabam descobrindo o que é a escola de tempo integral. E têm dificuldade depois de sair do projeto da escola de tempo integral. A avaliação anual é autoritária e violenta. Violenta é muito forte, mas eu acho que fere os direitos dos professores. Os professores estão em desvio de função, porque eles também têm que acompanhar seus alunos, monitorá-los nos recreios. É o chamado o quê? Recreio Dirigido de Rose Neubauer. Que nós entramos na justiça e conseguimos reverter. Juridicamente, doutora, nós temos que ver como é que a gente trata isso. Porque isso acontece nas escolas de tempo integral. Aliás, está lá na tabela. É só ir lá, nós podemos, um de nós, tirar cópia da tabela e mostrar que o recheio, o rejeio, o recreio dirigido acontece lá. As escolas de tempo integral da Secretaria da Educação não dispõem de condições estruturais necessárias ao desenvolvimento do ensino de qualidade. A luta da APOS dos professores fez com que nós revertêssemos três situações de escola. A Jerônimo Galo, a Bonifácio de Carvalho e a Escola Estadual Costa Manso. Próximo. Agora, sim. Se mantido o programa de escola de ensino médio e de ensino de período integral, ele deve ser implementado apenas nas condições mínimas, oferecidas as condições mínimas. Porque hoje nós temos até um custo aluno, qualidade para ser debatido. Então, não pode ser a qualquer, de qualquer maneira. O projeto tem que ser debatido com a comunidade escolar, pais e alunos, devem ser implementados em unidade escolar cuja comunidade decida de forma unânime, ou por amplíssima maioria, a adesão, que seja implementado preferencialmente em escolas com progressiva redução no número de alunos ou em vias de fechamento, porque nós sabemos que tem escolas que têm um efeito sazonal da taxa de natalidade. Essas escolas estão fechando? Aí, sim, você aplica um projeto para fazer um outro. Mas nos termos que está com escolas inteirinhas, nessas eles mexem. E nessas que têm efeitos sazonais, que é da taxa de natalidade, por conta de falta de alunos que vai tendo, quando ela vai se fechando turnos, essa seria discutível. O que acaba acontecendo? Deixam essas escolas, acabam fechando por completo, e vai mexer na escola que tem meninos que estão estudando noturno, que precisam do ensino noturno. Esses são os que mais são prejudicados na escola de tempo integral. Acredito que nós temos turnos fechados. Eles têm que ser reabertos. Eu pego a escola de Artemis, foi um turno inteirinho, noturno, fechado. As crianças foram para Balbo, os rapazes que estudavam no noturno. Isso é um absurdo. Você está tirando o direito de ir e vir desse estudante, o direito de estudar na escola mais próxima do seu bairro. Então, isso, para nós, é importante. E a possibilidade, eu acredito, que uma escola de tempo integral, ela é muito mais indicada para as crianças menores do que para as maiores. Porque, para que isso aconteça, mais à frente a gente tem que analisar, nós temos trabalho infantil, nós temos jovens que estão contribuindo com o sustento da casa. Eu discordo, o Palma discorda, todo mundo discorda, mas tem que ter um programa de erradicação do trabalho infantil, que já existe, que é o PET, para que a gente consiga fazer com que esse aluno fique na escola, arrancar da tela. Então, eu acredito que seria necessário isso, porque, do contrário, esses meninos não vão ter para onde ir. Aí, eles vão fazer o quê? Vão fazer o que muitos disseram para mim. Ah, Bebel, eu não vou para longe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar dar a minha idade de EJA e vou fazer EJA. Então, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é para ser um projeto transitório, para resolver, corrigir distorções de idade séries, para ser perene, para resolver esse problema da escola de tempo integral. Claro. Só um dado, que eu acho que é importante. Nós tivemos, em 2012, em muitas escolas, mais de 100 alunos se transferindo para outras escolas, porque eles não queriam ficar no modelo. E pode ter um dado, olha. Hoje, você tem 182 escolas, 51 mil alunos. Divida 51 mil por 182, vocês vão ver que não dá 300 alunos por escola. Isso mostra a resistência. A grande resistência e, entre aspas, a grande adesão, ironicamente eu estou falando, ao projeto magnífico de uma senhora, que não cabe citar o nome aqui. Ela acha que ela é dona do projeto, mas não é isso. Sim, a gente conhece. Depois, a outra questão também é que haja possibilidade de reversão da adesão. Uai, tentou-se fazer escola de tempo integral. Não deu certo, vamos reverter. Vamos ter a humbridade de dizer não deu certo neste bairro, não deu certo ali, reverte. Não é uma questão de honra levar até a morte, até porque, se não der certo, vai ser revertida na marra pela comunidade. É isso que vai acontecer. Próximo. Que haja possibilidade de implantação de um modelo híbrido, fundamental e médio, mas eu me atenho mais ao ensino fundamental. Eu acho que o ensino médio, antes de ser integral, ele carece de uma identidade para esses jovens. mexer com o ensino médio e dizer exatamente a faixa etária que trabalha, na minha opinião, é você dizer o seguinte, vamos fazer uma coisa para inglês ver, ou ilhas de excelência, porque, de novo, os mais favorecidos vão poder estar em uma escola que pode ter mais tempo, e os menos favorecidos vão ter que sair da escola, porque não vão poder ficar na escola de tempo integral e vão fazer EJA. Porque, também, se fizer as contas do quanto custa a EJA, ela é mais barata para o Estado. Tem essa lógica. Ela é bem mais barata. É só pegar o processo de municipalização, que nós temos analisadinho com a ação educativa, e nós analisávamos a municipalização do ensino naquele momento, para onde as prefeituras correram quando tinha que investir em educação? EJA. Por que mais barato? Não ia para infantil, porque custa estrondosamente mais caro. Desculpe o tema, mas tem que se investir mais. É uma coisa que é um debate que tem que ser feito também sob a ótica do financiamento da educação. A outra coisa, que não haja avaliação de desempenho para os professores, para que permaneça na escola. Porque o que acontece é o seguinte, faz aquela avaliação, aliás, tem que ser separada, segundo a pessoa que nos fala isso, ela não quer uma avaliação conjunta, como é o SARESP. Está criando um sistema próprio. Para criar um sistema próprio da avaliação. E sai maquiado. Aí vai esconder os dados. Sai maquiado, vai sair maquiado. Por quê? Altera, enfim. Vai sair maquiado a forma de avaliação. Então, eu acredito que essas questões todas têm. A escola de tempo integral, ela não pode ser imposta. O pai precisa querer mandar seu filho para a escola. O aluno tem que querer ir para a escola. Não é uma questão simplesmente integral, cumpra-se às nove horas. Não é isto. As partes têm que estar envolvidas. E que os professores não sejam obrigados a se remover da escola contra a sua vontade. Porque é isso que está acontecendo. E vai acontecer uma coisa pior, tal qual da municipalização do ensino. Qual? Aquela em que... O que foi acontecendo com a municipalização? Foram acabando as escolas. Acabando as escolas. Para você se remover, você foi para outro município. É um risco que nós vamos correr aqui. Vai acabando a escola para você ir, você vai pular para outro município. Isso vai acontecer também. Porque não tem para onde ir mais. Eu vou para uma escola, essa torna integral. Eu vou para outra, essa torna integral. E aí? O que vai ser da nossa vida? Então, eu acredito que nós temos que ter uma posição muito firme mesmo com relação a essa escola de tempo integral, que aí está. Próximo. Para além da extensão da permanência do estudante na escola, nós temos que ter uma concepção de educação integrada. Ela é muito diferente. E ela perpassa, inclusive, ela é mais do que tempo. E eu gosto do... Norbete... Norbete... Norbete Elias, que ele diz o seguinte, que o tempo tem que ser qualitativo e não quantitativo. Quantidade de tempo, você pode ter à vontade. Qualidade. Eu não estou aqui fazendo nenhuma remissão aos 180 dias letivos. Mas disseram que nós íamos ter 200 dias letivos para ter mais qualidade de ensino. Ampliou 20 dias. E, pelo contrário, do período de lá para cá, nós tivemos que foi a queda. Então, o problema não está na quantidade. Está mesmo nos insumos básicos que nós precisamos para ter uma educação de qualidade. Então, essa concepção de educação integrada é urgente que nós façamos esse debate. Nós temos que fazer esse debate. E eu estou chamando isso que é o seguinte, no mesmo período das aulas regulares, por exemplo, eu não aceito esse negócio de que o primeiro período, aulas formais. No segundo período, vamos ter o que eles chamam de... Não pode ser chamada de atividade extra classe. porque, se eu estou falando de um projeto único, ele é único. Então, no mesmo período, eu posso integrar atividade, sim. Eu estive em uma escola lá em São Gabriel da Cachoeira, que é uma escola indígena, uma experiência linda que eu tive no CNE, lá no Amazonas. E os índios já têm isso como metodologia. eles têm um momento deles lá, que eles sentam no banquinho e têm a suposta lousa deles, a lousa que é deles, mas tem um outro espaço que eles vão promover dança, no mesmo tempo que eles estão trabalhando. Isso é, de fato, você integrar uma cultura àquilo que está sendo trabalhado com ele, ele tendo o letramento, a sua formação, e ao mesmo tempo não abrindo mão da sua cultura. A mesma coisa tem que ser de tempo integral. Ou nós vamos ficar o tempo todo separando as coisas e ninguém tem vontade de ficar nessa escola. É isso que vai acontecer. A outra coisa é a concepção espacial. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em uma escola engradada, em uma escola de carteira um para frente e para outro, como está esse auditório. totalmente sem interlocução. Nós temos um com o outro. Nós não fazemos debate. Não tem como um aluno debater com o outro e não dizer, fulano, como é mesmo a continha de matemática que eu não sei? Esse é o diálogo que nós fazíamos. Ou, como eu, quando fazia letras, eu esqueci do nome da moça que namorou o outro lá. Como é mesmo? E nós, para escrever o nome, quer dizer, nas colas tem um debate, mas o debate que deveria já ser uma promoção diária na disposição das carteiras, das mesas, esse não se dá por conta da questão espacial. E isso tem que ser, agora, à luz do custo aluno-qualidade, nós colocarmos em prática. Isso está no Plano Nacional da Educação e nós temos que colocar isso em prática. A escola atual não convida o aluno a ingressar e permanecer. ousar e inovar no projeto político-pedagógico, que é o coração, gente, do processo educativo. Se isso não tiver, se nós não tivermos a jornada do piso, pode falar à vontade. PPPPP vai ficar PPPPP. Pode ser parceria público-pivada para um, projeto político-pedagógico para outro, mas não vai acontecer. Se a jornada do piso salarial profissional nacional não for implantada. se a desculpa for a resolução 8 ainda não foi derrubada. Aí nós vamos no município, o juiz dá ganho de causa para nós, nós derrubamos a resolução 8. Então, tem questões estruturais para a gente poder avançar. A criação de bolsa de estudos vinculada ao programa Bolsa Família para os estudantes de baixa renda que trabalham. Ao mesmo tempo, vincular também aos programas de erradicação do trabalho infantil. Porque eu acredito que isso é importante para que a gente, se quiser ter escola de tempo integral, é nessas condições. Com condições para o aluno, com condições para o professor, se não for isso, não queremos escola de tempo integral. Como eu sei que não vai ter nada disso, a nossa proposta é remitente e fim deste processo de ensino integral no estado de São Paulo. Não dá para aceitar. Da forma que está, não vai ficar. E não é uma função atrasada do sindicato, que é atrasado o tal governo, na forma como trata a educação no estado de São Paulo. É essa a questão. Eu sou atrasada por quê? Por que eu sou atrasada? Atrasado é ele, que trata a gente desta forma. Eu gosto muito desse educador soviético, que ele é de 1888 e viveu até 1937. Viveu bastante. E ele fala o seguinte, que quando a gente pensa... Você gosta, não é? Nós gostamos. Tem o Pistrak. É o Pistrak mesmo. Ele diz o seguinte, que não se trata de estabelecer uma relação mecânica entre o trabalho e a ciência, mas e torná-los duas partes orgânicas da vida escolar. Isto é, da vida social das crianças. Que é o que eu falei, de ter a aula regular e a aula... A dita aula formal e extracurricular. Não é para ser extracurricular. São orgânicas. São atividades orgânicas e tem que estar entre si. E ela tem que ser prazerosa para os alunos. Não tem jeito. Ela não pode ser um fardo nas costas. De forma que eles queiram estudar lá durante todas as horas e fiquem lá. Também, não há educação de qualidade sem a valorização de seus profissionais. E aí nós temos todas as pautas. Eu já citei uma delas, que é a da jornada do piso. Mais que isso, é ter um plano de carreira atraente. E, é claro, todo um projeto arquitetônico também das escolas, tendo como meta a implantação do fundo aluno, custo aluno qualidade, inicial, na perspectiva do custo aluno qualidade, para que nós possamos avançar em termos de financiamento da educação. Aliás, a gente fez muito essa discussão ontem no Fórum Estadual da Educação. e momento, inclusive, que nós vamos trazer à baila esse debate para podermos avançar. Então, um pouco disso no que diz respeito à escola de tempo integral. E deixo aí, agora já, com a perspectiva que eu apresentei. Permanecendo essa escola de tempo integral, nós vamos dizer fim delas, porque não dá. Ou se pensa num projeto de fato que atendam todos, todos, ou não pode ser uma ilha de excelência para alguns, e nem ilha de excelência, por assim dizer, mas benefícios para alguns e demérito para outros. E, para fechar, eu quero chamar a atenção para o seguinte, eu debati muito na minha campanha, na campanha eleitoral como presidenta da POS, para ser eleita presidenta da POS. Acho que o João ficou com fora a Bebel, mas eu fui debater a política educacional do governo do estado de São Paulo. e lá, mas a turma disse fica Bebel. Então, para mim, eu acho que o João já está contemplado com a resposta da categoria, não é, João? Sem provocação. Provocando, óbvio. Mas você tem direito à resposta. mas eu debati o seguinte, quando a gente fez o estudo do Diese, o Diese fez o estudo para nós, das 24 profissões, ele fez das 24, mas quando ele apresenta a média, que é, os nossos salários estão abaixo, 75,33%, com relação aos demais profissionais que têm o mesmo nível que nós, e a escola de tempo integral, ela tem 75%, o governo está dizendo o seguinte, para dar certo, eu pago 75% a mais. Então, por que não paga para nós tudo, dá certo a escola pública que aí está? Está certo? Não precisa transformar em integral. Paga direito, vamos lá, vamos fazer uma grande discussão para a gente poder avançar. Então, essa política de valorização, ela tem que ser estruturante para que a escola pública dê certo. Não a integral, mas todas as escolas públicas. Então, muito obrigada pela atenção e estou aberta para o debate. Obrigado, Alô. Obrigado, Bebel. Nós vamos seguir a dinâmica que nós estávamos passando? Falta, acho que, dois, não é, Leandro? Depois nós vamos devolver para a mesa, e até para dar tempo para que todo mundo possa almoçar e temos atividade com o secretário que hoje é dia de prestação de contas. As duas inscrições, Luiz e a Neuza. Luiz. Alô. Bom dia a todos os professores e professoras. Eu queria fazer duas perguntas em cima da colocação do professor Palma, que foi a questão da escola de tempo integral, o que a secretaria tem, qual a visão da secretaria a respeito de quando o professor vai para uma outra escola emocionalmente e a questão do HTPC. porque, por exemplo, o professor sai de uma escola, ele vai lá, sei lá, para onde ele mandou, aí o professor tem uma escola municipal, uma escola particular que ele tem que estar indo trabalhar e ele tem a quantidade de HTPC para fazer. Eu queria saber qual é a visão da secretaria a respeito disso e também do deslocamento do aluno, porque, como a Bebel falou aqui, o aluno é deslocado, o aluno do noturno é deslocado, a família, o próprio aluno, para onde vai... Boa tarde, senhores. Posso continuar? Obrigado. Então, eu queria saber o que a secretaria pensa em relação a isso, porque tem, por trás de toda essa colocação da escola de tempo integral, tem também o lado emocional das famílias. Então, era só isso, só. Obrigado. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, avisando a plenária, como está sendo gravado pela web, então, o som que não pode ficar muito, deu para as pessoas que forem falar alguma coisa e que saiam da sala. Então, a Neuza, a última inscrita, por favor. Sempre em nome da educação pública de qualidade, porque essa questão não é... Bom, meu nome é Neuza, sou professora em Matão e sou conselheira estadual da subsede de Araraquara. Na região de Araraquara, Bebel, nós estamos, principalmente na cidade de Matão, com grave problema por conta da escola de tempo integral. Primeira pergunta, eu gostaria de saber se alguém aqui pode me responder, se é verdade que o governo do Estado de São Paulo tem uma parceria com uma ONG americana chamada World Found para manter essa escola de tempo integral. Só gostaria de saber se esse comentário procede. Na cidade de Matão, a dirigente, a escola de tempo integral, é mentira que é por adesão, é mentira, é uma adesão, entre aspas, ela é imposta, sim. Na cidade de Matão, a dirigente tornou uma escola de tempo integral onde ela deixou uma parte da cidade, uma boa parte da cidade, sem opção para os alunos. Não houve uma discussão ampliada com a comunidade, os professores foram removidos ex-oficio, nós fomos, eu fui para a imprensa, tudo, e o mais grave é o assédio moral que os professores vêm sofrendo e não têm coragem de denunciar. Há espaços que o professor é colocado para pensar, ou seja, tem uma autoavaliação na escola de tempo integral que, se o aluno são os protagonistas, eles não concordaram ou discordaram, você tem que se autoavaliar, ou seja, o professor é colocado para pensar e aí você tem que dar um feedback para o coordenador geral ou para o diretor, dizendo, olha, eu revi, eu repensei e eu vou mudar. O medo do professor denunciar. Eles foram para a escola de tempo integral por um motivo, 75%. Ao chegarem à escola, se comprometeram com esse dinheiro, com essa porcentagem e não podem sair. e quando saem da escola de tempo integral, muitos são monitorados pelo diretor da escola para onde eles voltam. É um universo impenetrável para não contarem nada porque a escola que ele voltou poderá ser de tempo integral no próximo ano e ele estará fora. Criou-se um problema imenso de demanda na cidade porque enviou os alunos centralizou tudo. Então, eu gostaria de saber quais são os mecanismos jurídicos que a POSP pode criar para acompanhar a adesão dessas escolas porque é uma falsa adesão. Obrigado, Neuza. O Fábio vai ler uma pergunta aqui do internauta. O que falta para que as nossas discussões sobre a qualidade e os caminhos da educação paulista transcedam para uma prática de fato? É do Agnaldo, professor de Filosofia e Matemática. Também solicito ao senhor Palma que nos indique uma forma de resistência para esse projeto. Tanto para o Palma quanto para a Bebel. E aí, gente? Vou passar agora para o professor Palma para as respostas e já a sua consideração depois para a Bebel. Bom, veja, eu não recebi propriamente perguntas. Foram comentários com os quais eu concordo com a maioria e eu só queria fazer alguns clarecimentos a respeito de como chegou esse modelo aqui em São Paulo. Na realidade, essa experiência de escola tempo integral do jeito que veio é uma experiência que começou em Pernambuco. Começou em Pernambuco quando era governador o Jarbas Vasconcelos. Um grupo de empresários, por isso que começa pelo ensino médio, não é por acaso. Por quê? Porque o ensino médio imediatamente esse jovem estará no sistema produtivo. Essa é a questão. Eles não estão interessados, nunca estiveram na educação infantil, por exemplo. Por quê? É preciso entender um pouco, na realidade, nós temos duas lógicas dentro da educação. Uma que é que hoje está imperante em vários estados, que é a lógica produtivista. O que interessa é formar rápido para o sistema produtivo. Esse é o ponto. E é bem a lógica que está por trás do modelo que veio. Agora, a nossa lógica é outra, é por isso que nós ficamos na crítica, porque nós não pensamos a escola para formar imediatamente para a produção. Claro que um dia todo mundo vai, mas não é isso. E outra, encarar a produção de uma forma crítica. Na realidade, quem discutiu muito bem essa questão e eu até recomendo que se leia, é um texto do Paul Singer, quando ele discute as duas lógicas na educação, a produtivista e a civil cidadã, como ele chama, que é a formação democrática. Esse é o choque. Agora, hoje, eu não conheço a professora, acho que é Neuza, de Matão, você menciona essa instituição, eu não conheço. Não. Agora, eu não vou dizer para você que ela não possa existir por trás, porque, como hoje, quem está, na realidade, fortemente interessado nesse modelo é um grupo de empresários daquele movimento não é o todos, é os parceiros do futuro, se não me engano. Inclusive, há dois, você já tem um desses empresários no Conselho Estadual de Educação, faz parte do Conselho, e há um outro que é do Itaú Social. Existe um, foi criado um conselho que coordena o modelo que está aí na rede, que, inclusive, se reúne com o governador e que é composto basicamente por empresários, com os técnicos da secretaria. Essa é a questão que está colocada, eu acho que tem que ter clareza disso. Começou pelo ensino médio por conta exatamente desse grupo de empresários. Agora, o próprio governador, eu sou obrigado a dizer isso aqui, o próprio governador ele insistiu muito em que o modelo fosse para o ensino fundamental. Aliás, na visão dele, o modelo seria o modelo do Xalita. O Xalita não envolveu o ensino médio, ele envolveu basicamente o ensino fundamental. Era isso. Agora, tanto no modelo Xalita como nesse modelo atual, não houve, na realidade, uma discussão inclusive conceitual. Não houve essa discussão. Num determinado momento, eu coloquei essa questão na secretaria, eu falei, olha, precisa, antes de mais nada, conceitual, que é que nós entendemos por educação integral, tempo integral, até porque os modelos foram se diversificando. Hoje, o Vence, por exemplo, é educação em tempo integral para o aluno, não para a escola, porque ele faz num período o ensino médio comum e depois ele vai fazer a parte profissional numa escola técnica. Ele, aluno, está em tempo integral, não as escolas. E esse modelo, aliás, me parece que agradou muito mais do que o outro na questão do ensino médio, tanto que tem uma adesão muito forte. Ele é optativo. inclusive, ele rapidamente se expandiu. Hoje você tem, acho que está próximo de 70 mil alunos de ensino médio comum, também participando do Vence e tendo formação profissional. Então, a questão que eu colocava era essa, olha, nós temos diferentes modelos e nós não temos uma concepção. O secretário Herman, inclusive, criou um grupo de trabalho para exatamente discutir os diferentes modelos e construir uma concepção de educação integral. entretanto, eu saí no final de 2013 e não sei como é que isso prosseguiu durante o ano de 2014. Bom, a questão que me veio diretamente, olha, eu não acho que o problema é resistência à educação em tempo integral. O problema é melhorar o modelo. Melhorar o modelo. Aliás, algumas coisas, se elas não forem retiradas, o projeto não avança. Uma das resistências hoje, você tem a resistência do aluno, você tem a resistência dos professores que não querem abrir mão do cargo naquela escola, não querem ser obrigados a ir para uma outra, até porque a rede tem clareza que o que, se tem uma coisa que caracteriza a educação aqui em São Paulo nos últimos 30 anos, é a descontinuidade das ações. Então, ele não sabe, será que esse projeto continua? Será que o próprio governo não recua? E aí eu transferir o meu cargo? Como é que eu fico? Entendeu? Então, são coisas que, necessariamente, não precisariam estar no projeto. Agora, foi a forma de compensar os 75%. 75%. Eu ouvi isso várias vezes. Bom, para ter 75%, uma condição é transferir o cargo. Até porque, aí você cria um sistema de avaliação do desempenho dos professores e da direção na região de São José do Rio Preto. Eu tenho um diretor de escola lá que ele foi obrigado a se transferir para outra escola. e ele estava na escola do tempo integral. Aliás, por coincidência, um contemporâneo meu de faculdade que ficou inicialmente no programa e, em seguida, por avaliações que nunca ficam muito claras como é que elas são feitas, ele foi obrigado a sair daquela escola e ir para outra. E aí puseram lá uma outra diretora. E assim por diante. Agora, eu digo o seguinte, o secretário sempre insistiu que era por adesão. Agora, a coisa não funciona embaixo. Infelizmente, você tem uma cultura extremamente autoritária nos níveis intermediários e em muitas escolas. E, bom, a BBL deu exemplos aí de como era que, como o princípio da adesão não era respeitado em muitas escolas. se forçava até porque direção de escola tem interesse com 75% a mais no salário base. Essa é a questão. Não é? Bom, acho que era isso. Não tenho... Obrigado, professor Palma. Agora, para a BBL, nossa presidenta, para as suas respostas e consideração. final. Bom, eu vou respondendo primeiras questões que eu acho que vai ao encontro de que disse o Palma. Gente, se persistir esse modelo, mas aí eu quero até um pouco ir à frente. Não tem como aceitar um modelo que ele, por si, diz, é excludente, há título de incluir, exclui, e, ao mesmo tempo, cria dificuldade, dificuldades para professores, alunos. Porque não é verdade. Essa coisa da... Fizeram uma pergunta para o Palma, foi o companheiro da Oeste Lapa. ele perguntou assim, o que diz a secretaria desses professores que ficam descontentos? Sabe o que diz? Eu vou dizer o que disseram para mim quando eu coloquei na pauta esse descontentamento. Ah, mas, desculpe, quem tem compromisso com a qualidade de ensino, entendeu? Tem que entender que as coisas têm que ser assim. Desculpe, tá? Isso é para a gente ser feliz. feliz. Esse foi o termo usado para mim, quem estava... Não é para chorar, é para ser feliz. Agora, como é que a pessoa vai ser feliz, se destrambele a vida dela? Fala para mim. Bom, essa pessoa, no mínimo, não sabe o que é felicidade, então. Né? porque isso é desarticular toda a sua vida em nome de um grupo que não discutiu, tá? Que não debateu e foi demonstrado lá atrás, que por não ter sido debatido, não foi à frente, que são as escolas de tempo integral do secretário de Chalita, na época, né? e que insistiram nessa posição de manter aí, né? Palma, você fala aqui embaixo, mas na mesa que nós tivemos lá presentes professores, a diretora da escola falou claramente que ela também recebeu ordem de cima para manter integral, eu me refiro à escola de São Caetano, a de São Caetano, e a pessoa se esquivou, você lembra? Aí até a secretária de junta ficou na saia justa com essa questão, tá? Então, pode ter a orientação, mas não há um respeito com a orientação, e aí há um problema de fato de se ter uma estrutura autoritária mesmo, e de relação de como um governo é composto, a gente fica muito à mercê disto, né? Se se compõe um governo em que uma parte tem que ficar com uma tendência do PSDB, outra parte com outra tendência, fica isso aí, né? A que é a favor disso é contra aquilo, para outra tendência cai fora. E quem paga o pato, me desculpe, tá certo? É a ponta lá embaixo, somos nós e os alunos e a comunidade. Então, nós não podemos, por isso que eu defendo sempre, e acredito que no debate do plano estadual da educação, um dos artigos tem que contemplar que o plano estadual da educação, ele tem que ser uma política de Estado, porque em sendo uma política de Estado, só será mudada, tá certo? com a organização do Fórum Estadual junto com a comunidade educacional e a comunidade social como um todo, porque do contrário, a gente fica à mercê desses projetos que entram e saem e não dão continuidade, tá? E nós estamos muito, muito incomodados com isso. A questão do professor, então, Palma, porque eu não enxerguei, é... A questão do professor, o professor Aguinaldo, ele coloca uma questão que é a seguinte, as abordagens técnicas e políticas nos mostram que há recursos financeiros para um investimento sólido na educação do Estado de São Paulo. O que falta para... A galera está perguntando. O que falta para que as nossas discussões sobre a qualidade e os caminhos da educação paulista transcendam para uma prática de fato? Não, eu acho que o momento de a gente virar a história, a gente perdeu, que foram as eleições. Então, optaram pela continuidade. Mas, tá, se... Se tem essa questão, tem uma outra questão também que tem que ser debatida. Tá, mas o governo que aí está não é o portador do nosso projeto, mas nós temos que ir para a rua e o projeto nosso ser, sim, incorporado. e aí foi o que ele diz. Tem abordagens políticas e técnicas na perspectiva de avançarmos. O plano estadual da educação, eu acredito ser um encaminho para isso. Então, agora, nunca considerem, eu não acho que nós podemos considerar suficiente os debates que fizemos e que estamos fazendo. por quê? O debate, ele demonstra que é um processo democrático de elaboração e de construção de política educacional e até de reavaliação. Então, radicalizar, na minha opinião, na democracia, com representação máxima nossa em todos os fóruns e espaços de proposição da política educacional, esse deve ser nosso intento. Fora isso, ocupar as ruas, porque nós não vamos ter avanço nenhum, está certo? Se nós não formos para as ruas. Isso, não tem, não tem, pessoal, não tem metodologia para nada, não tem receita para avançar que não seja esta. E, dependendo do secretário de educação que nós vamos pegar agora, o atual, a gente já sabe, apresentou uma política educacional, uma política salarial, aquém ainda do que precisávamos. Mas nós temos zero de reajuste para esse ano. E nós não temos que ter dúvida. O ano que vem, gente, é preparar para a greve, sabe? Não tem saída. E para o enfrentamento desses modelos que aí estão. Não vejo de outra forma. ou o governo atender as nossas reivindicações. Como isso não está no horizonte dele, pelo orçamento que a gente vê, nós vamos, então, fazer com que ele reverta o orçamento público em favor da educação pública de qualidade. É isso. Um forte abraço, bom almoço para nós e muito obrigado. Obrigada.